Muito bem, boa tarde a todos, boa tarde a todas, é um prazer tê-los aqui, é um prazer e agradecer, enfim, a apresentação já entrou, mas as logomarcas dos patrocinadores da Fundação Fernando Henrique da Programação Anual dos Seminares em algum momento serão exibidas, eu agradeço aos patrocinadores, agradeço o apoio do consulado francês aqui representado pela Alexia, Alexia, muito obrigado, por favor, transmita o nosso muito obrigado ao consul, não é a primeira vez que recebemos esse apoio, tenho certeza de que não será a última, e mais uma vez temos aqui uma intelectual francesa de alto nível, para discutir um tema cuja importância dispensa maiores apresentações, não tomarei o tempo de vocês com obviedade. Catherine, muito obrigado por ter vindo ao Brasil e ter aberto um espaço na sua agenda para estar aqui conosco. Catherine pertence ao Centro de Recherche Internacional da Sciences Po, que é uma das instituições universitárias mais respeitadas da França, é uma cientista política que há três décadas se dedica ao tema das imigrações e da integração de comunidades de imigrantes às sociedades que os recebem. Ela me contava há pouco que, 20, 25, 30 anos atrás, quando escolheu esse tema, ainda no mestrado, os seus orientadores, de alguma maneira, a desencorajaram, dizendo que esse era um tema sem futuro e que ela, tudo bem que fizesse o mestrado com esse tema menor, que não pertencia ao mainstream da época, que no doutorado ela deveria se dedicar a um tema que, de fato, fosse um tema relevante. Ela mostrou que ela estava certa e que os orientadores estavam redondamente enganados. Então, sem maiores delongas, eu queria, mais uma vez, agradecendo a sua presença, a Catherine passar a palavra, que você fizesse o uso dela por cerca de 40 minutos. Depois a gente abre para perguntas e respostas da nossa palestrante. Muito obrigado. Obrigado.